Chegando na liberdade Primavera Primavera Isso aqui é a ponte Chegando na primavera Pra tá saudade de quem tá em São Paulo Rio de Janeiro E todos os lugares do Brasil que era daqui Gente aí A ponte Tamaraju Aí é o primavera Subindo Subindo pro Bela Vista Tá aí E aqui é O condomínio novo Monte Belo Por enquanto só tá um capim Caso ainda não Aqui o que que tá fazendo aí o prefeito Descalçada De um lado e de outro Pra vocês que tão longe Matar a saudade Agora tem espaço Aqui ó A prefeitura tá em obras aí Do lado aí Fazendo pedrestre A liberdade aí Chegando na liberdade As obras aí Minho já tô com o motorista Muito retado aqui Pra matar a saudade do povo aí De Tamaraju Vou postar esse vídeo Vou postar esse vídeo No Youtube No Colégio da Liberdade Ali tem um galardão Quero que vocês compram bolo No galardão aí Tá chegando galardão ali Da minha amiga Galardão E ali a igreja batista Aí ó Frutas aqui ó Pra comprar Belocinha Aqui é o bairro da Liberdade Em Itamaraju Baía Café e o Guadalho Aí é o território O antigo BNB Já se acabou aí Né Clássico Aí era o antigo BNB Hoje aqui ó Poço de gasolina Não sei se tá morando fora Que tem muitos anos Que vieram aqui Ali a igreja Maraná Já fizeram ali Nova Olha como tá bonito Isso aqui ó Coqueirozinho Que coqueiro Não sei quem plantou Mas Deus abençoe Quem plantou Esse pé de coco aí Aqui a igreja Adventista Da Liberdade Eita mas tá um vídeo muito bonito Ali tem o nomezinho de uma lojazinha Que eu acho muito engraçado Um comérciozinho que chama O Paió Olha aí ó Olha o Paió É rapaz a Liberdade tá dando quase cinco minutos de travessia desse bairro Olha a lojinha da Jossi ali ó Ficou famosa no meu canal É Júzia É Júzia Aqui é um barriozinho Condomíniozinho Condomínio Gente é linda Até a saída da cidade Olha Que beleza Olha o fim da cidade Bem feitinho Olha aí ó Finalizou a cidade Tá vendo É isso aí E aqui estamos nós Fica com Deus Dá o Jóia Comenta O que você tá achando aí Se gostou Aqui tá um motorista Muito bravo Bicho Bicho é bravo Menino Vai seguindo aí Que você vai ver O que é lavoura Que tem aqui Viu Pra quem acha que a Bahia É fraca na lavoura Aqui é o polo industrial Da cidade Que tá sendo feito Aqui é um viveiro Que muda de café De tudo aí ó Olha só isso aí ó Viveiro aí ó De café Muito bacana isso aqui né Isso aqui é pra matar a saudade Aqui é um hotel Mas os homens Tá acabados Ó Pimenta do reino Café 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 É o que tem aí Gente De um lado E de outro Ó As máquinas Põendo café Aí ó O negócio Tá bravo Aqui Olha só O maquinário Só trabalhando aí Tratou nas estradas Banana Tá aí ó Banana Aí ó Ó Ó o que é banana Aí ó Aqui ó Viveiro de muda de eucalipto Não é Clássico É Não Aí é café Café Não sei não É um viveiro aí Gente Ela não sabe muito bem não Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui chegando no Tombador Um lugar conhecido como Tombador Continua assistindo o vídeo aí Pelo amor de Deus Não deixa eu sozinho não gente Depois a gente continua lá na frente Tá bom Só ligar até o Tombador Pra matar a saudade de muita gente Aqui ó O quebra-mola do Tombador Tombador Vai pra lá Aqui vem pra cá E pronto